...e uma... e de facto um compromisso também. É um compromisso. A Isabel Machado está aqui connosco e andou a estudar a vida de Vitória de Inglaterra. Publica também o livro com a história de Vitória de Inglaterra. Era uma mulher muito à frente no seu tempo? Em algumas coisas, sim. Boa tarde. Boa tarde. Era à frente do seu tempo na importância que dava ao amor e à felicidade, precisamente. Eu agora estava aqui a ouvir, foi uma mulher que casou por amor e sempre valorizou muitíssimo o espaço da família, apesar de ser rainha de Inglaterra e estar à frente de um grande império. Portanto, nesse sentido, podemos dizer que é uma mulher muito à frente do seu tempo e até impôs isso, toda a importância da família, do lar e dos filhos e da relação conjugal também, muito importante. Estamos a falar quase há 200 anos atrás. Impôs isso no reino, não é? Porque era uma ideia nova. E apesar de gostar de Portugal, zangou-se com o nosso país? Pois foi. Porque teve mesmo que ser, não é? Teve mesmo que ser. Ela não se zangou, ela zangava-se todos os dias com Portugal porque não nos compreendia, apesar de gostar muito de nós, mas somos muito diferentes. A nossa maneira de ser é muito diferente dos ingleses. Mas sim, ela defendeu-nos muitas vezes, mas chegou um momento em que os seus políticos não conseguiram... Consegue-me, suficientemente, explicar o porquê dessa ligação de Vitória de Inglaterra a Portugal? Sim, sim. Ela conheceu aos 9 anos Dona Maria II, em Inglaterra, durante o seu exílio, e depois mais tarde, poucos anos depois, porque ela casou muito jovem, casou com o principal Alberto Saxe-Coburgo, que era primo direito de Vitória e também do nosso rei Dom Fernando. Portanto, do marido de Dona Maria II. Portanto, é uma ligação que se vai manter toda a vida. Ela acompanha 5 reis portugueses, até o Dom Carlos, e nunca perde a grande ligação, até à morte mesmo. E zanga-se connosco, principalmente porque... nós sabemos que há um mapa, não é? Ela zanga-se connosco, principalmente, entre outras coisas, por causa de um mapa, por causa da África, sim. Sim, então, qual era o desejo dela? O que é que ela não compreendia que Portugal estivesse a fazer? Para os nossos telespectadores, saber um pouquinho da história. Portugal era o país que estava há mais tempo em África, portanto, era a potência colonial mais antiga. E enquanto na Europa os países andavam distraídos, em guerras uns com os outros, África não se dava tanta importância. Mas, de repente, a partir de uma determinada altura, século XIX, as outras potências olham também para a África, incluindo, naturalmente, a Inglaterra, que até já lá estava. E Portugal resolve defender o que é seu, não é? E muito bem, não tinha meios como nunca teve, não é? Nós sempre sofremos com falta de recursos humanos, sempre tivemos isso. Mas sempre tivemos a gente muito agarrida. E vamos tentar, então, unir Angola e Moçambique, todo o interior da África. Isto não interessa à Inglaterra, quer juntar o Norte ao Sul e outros países. E, portanto, é uma grande aventura. O famoso mapa cor-de-rosa. O famoso mapa cor-de-rosa. E há gente com muita coragem e que, de facto, não é demais salientar. Porque, enfim, acho que nós somos muito bons a superar crises. A fazê-las também, porque também é a nossa responsabilidade. Você aconselha, particularmente às mulheres, este Vitória Rainha de Inglaterra? Eu aconselho às mulheres e aos homens. Mas, sim, eu acho que as mulheres vão gostar de ver esta mulher cheia de garra, cheia de paixão, cheia de sensualidade, que é uma coisa que não se associa à Vitória de Inglaterra. E com tanta ligação ao nosso país, acho que sim, que as mulheres, e com tantos filhos também. Ela tinha uma relação difícil com a maternidade, que é outra surpresa, mas eu não vou dizer aqui... Pois, não podemos dizer exatamente. Tem que ler o livro. Tem que ler o livro. Isabel, muito obrigado. Carlota, só para fecharmos a nossa conversa. Tem alguma música que seja...